Deus sabe o que é melhor pra mim Deus sabe o que é melhor pra mim Sua vontade é boa, perfeita, agradável Só Deus sabe o que é melhor pra mim Só isso, vamos lá? Três Deus sabe o que é melhor pra mim Deus sabe o que é melhor pra mim Sua vontade é boa, perfeita, agradável Só Deus sabe o que é melhor pra mim Deus sabe o que é melhor pra mim Deus sabe o que é melhor pra mim Sua vontade é boa, perfeita, agradável Só Deus sabe o que é melhor pra mim Escanta aí, ó! O caminho de Deus é perfeito Só eu sei pra onde Deus quer me levar É como folha que o vento me carrega Eu vou pra onde Deus quiser Mas eu não tomo decisão sem perguntar pra Deus Só Ele sabe o que é melhor pra mim Eu não quero mais sofrer Nem era o meu desejo Deus sabe o que é melhor pra mim Deus sabe o que é melhor pra mim Deus sabe o que é melhor pra mim Sua vontade é boa, perfeita e agradável Só Deus sabe o que é melhor pra mim Deus sabe o que é melhor pra mim Deus sabe o que é melhor pra mim Sua vontade é boa, perfeita e agradável Só Deus sabe o que é melhor pra mim O caminho de Deus é perfeito Só eu sei pra onde Deus me levar Eu vou pra onde Deus quiser segurar Mas eu não dou decisão sem perguntar pra Deus Só Deus sabe o que é melhor pra mim Eu não quero mais sorrir Tem melhor o que eu quiser Deus sabe o que é melhor pra mim Deus sabe o que é melhor pra mim O que é melhor pra mim Deus sabe o que é melhor pra mim Sua vontade é boa, perfeita e agradável Deus sabe o que é melhor pra mim Deus sabe o que é melhor pra mim Sua vontade é boa, perfeita e agradável Deus sabe o que é melhor pra mim Já na alva luz Do dia arraiar Lá estava a cena Que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua bênção lutou E jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção nas mãos De tanto eu me insisti O anjo lhe tocou E abençoado eu for Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Já saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Ao sonho de Deus Sou eu O anjo lhe tocou E não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção nas mãos De tanto eu me insisti O anjo lhe tocou E abençoado eu for O anjo lhe tocou E abençoado eu for O anjo lhe tocou O anjo lhe tocou Só saio quando o Senhor me tocar Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir E nada vai impedir Ao Senhor de Deus Sou eu, sou da sua casa, sou da sua família Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só sei quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir E nada vai impedir Ao Senhor de Deus Sou eu, sou da sua casa, sou da sua família Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Sem ela eu não vou sair daqui Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só sei quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim 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 A unção de Deus sobre dia A unção de Deus sobre mim Se需要